O PMDB vota assim a emenda do PSDB. Senhor presidente, todos sabem o tratamento que o PSDB tem dado às reivindicações da AGU nessa casa. E nós temos o maior respeito pela AGU. Agora nesse tema, nós temos duas opções como ficou o texto. Ou tem que caber ao Ministério Público e à AGU, porque a AGU não é a AGU do país inteiro só. Ela pode até entrar, mas dependendo de quem está aqui em cima, no comando, pode interpretar politicamente conforme o governo que está no poder. É isso que nós não queremos. Nós achamos, por um assunto dessa envergadura, que a AGU teria capacidade intelectual, de conhecimento e tudo. Mas politicamente pode ter interferência como hoje tem. O advogado-geral da União às vezes interfere na vida dos nossos advogados-geral da União. Por isso, quando se trata de crime dessa envergadura... Senhor presidente, nós preferimos, pelo momento que o Brasil vive, deixar isso, quando se trata de antiterrorismo, na mão do Ministério Público inicialmente. Quem sabe o novo governo pudesse mudar. Se houvesse um acordo para que pudessem ser os dois, nós votaríamos favorável a essa emenda. Mas, nesse caso, nós não podemos votar. Votar com o Ministério Público, votamos não. Só para entender, o destaque do PSDB, que você nem se caminhou favorável, a sua excelência da contrária... O destaque... Só para entender... O destaque... Não a emenda. Não a emenda. Não a emenda. Mas, você nem se destacou a emenda. Não, nós votamos para rejeitar a emenda do PT. O PT, ele quer tirar o Ministério Público como iniciador. E nós queremos manter.